Quando a gente pensa em fotografia antiga, histórica, associa logo ao preto e branco, certo? Mas vejam essas fotos, elas não foram pintadas nem retocadas, são originalmente coloridas. E parecem muito atuais, só que todas elas têm mais de 100 anos. Olá amigos da história, a primeira foto colorida do mundo é de 1861, esse laço de fita xadrez que foi fotografado três vezes com filtros vermelho, azul e amarelo. E em seguida as imagens foram recombinadas em uma composição de cor. Foi o resultado da experiência de James Clerk Maxwell, um cientista escocês. Pouco depois, o francês Ducot de Orron aperfeiçoou o processo. Essa foto na França foi tirada por ele em 1877. Na Áustria, mais ou menos por essa época, surgiria o fotocromo, que eram impressões fotográficas colorizadas usando a técnica da litografia. E foram usadas na produção em massa de imagens coloridas, principalmente em cartões postais. Para vocês terem uma ideia, essa técnica, criada por Hans Jacob Schmid em 1880, só deixou de ser usada uns 40 ou 50 anos atrás. Daí vieram os irmãos Lumière, da França, e patentearam o autocromo em 1903. Eles usavam grãos minúsculos, microscópicos de amido de batata, da fécula da batata, que eram tingidos de vermelho alaranjado, verde e azul violeta, sobre uma placa de vidro coberta ali por líquidos, uma química, uma emoção que era sensível à luz. Era um processo trabalhoso e caro, então não ficou assim tão popular. Além disso, para que as fotografias não saíssem borradas, era preciso que as pessoas fizessem poses demoradas, sem se mexer. O resultado eram imagens que lembram quadros impressionistas. Essa estética do autocromo foi muito usada por fotógrafos amadores. E essas fotos agora são consideradas belas raridades vintage. De qualquer maneira, esses pioneiros da fotografia colorida ajudaram a nos aproximar de figuras e episódios históricos que pareciam muito distantes de nós. As cores vivas do passado deixam aquelas pessoas e situações bem mais reais. Essa foto, por exemplo, tem mais de 100 anos e é originalmente colorida. Esse homem foi o último emir de Bukhara, no Uzbequistão, chamado Mohamed Alin Khan, que afirmava ser descendente direto de Gengis Khan. Ele governou como monarca absoluto até 1920. A foto foi tirada em 1911. Muito bem, como a fotografia é uma arte visual, vamos deixar que as imagens falem por elas. Confira agora uma seleção de fotos coloridas do final do século XIX e do início do século XX. Relaxe e bom proveito! A foto foi tirada em 1911. A foto foi tirada em 1911. A foto foi tirada em 1911. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto